Pessoal do grupo da Brasil Curso Solar, mais um sistema finalizado aqui pela Rádio Sol, junto com nossos estagiários que fizeram o curso na Brasil Curso Solar. Esse é o meu amigo Jean e o Banderlano. Jean, o que você achou desse dia de estágio? Três dias de estágio, né? Foram três dias de estágio, estamos aqui aprendendo todo o funcionamento do sistema, desde as fixações dos painéis, cabeamento, as passagens, o aterramento, a fixação dos inversores, tudo foi passado para a gente conforme foi feito no curso. Parabéns, agradecer a Rádio Sol por mais essa oportunidade, né? O nosso amigo Falcão e o nosso amigo Donizete que está aqui, foram nossos instrutores desse estágio, foram três dias, sei para vocês que aqui não é brincadeira não, estamos aqui há três dias com o sol aqui no rosto, todo queimado, né? Pegando pesado mesmo, aprendendo a prática, tudo o que foi passado no nosso curso lá, tá? Muito obrigado. E aí, Banderlano, o que você achou? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Brasil Curso Solar, a Rádio Sol pela parceria, pelo nosso amigo Donizete, nosso amigo Falcão, nossos instrutores. Eu quero falar para vocês que o que se aprende do curso Brasil Curso Solar realmente é verdade, entendeu? Você se põe em prática, é tudo o que você aprendeu lá. Aqui nós estamos aprendendo a instalar os inversores, os painéis solar. Então, eu quero dizer para você que o curso lá é 100%, ok? Você que está aí do outro lado, não perca tempo. Entre em contato aí com a Brasil Curso Solar, o curso mais completo do Brasil, tá? Um abraço.